Flora amorosa, tem passiva, se 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 bodei Porque esta rosa, orgulhosa, preto, salva e tão veidosa Mas olha, rosa de prazer estervejada É flor, é flor, mas perdoa Foi à toa, foi à toa, meu amor Em uma capa perfumada de coral, um beijo dar, não vejo mal É o final de que por ti me apaixonei, talvez o sonho foi que eu te deixei Se tu não queres dissipar nos lábios meus, um beijo teu, tu há por Deus Se te me arranca, deixa eu te revedar, mas na minha boca é um favor, vem cá Em ti, em ti, só foi que foi um doce beijo em ti, em ti Teus encantos, teus quebrantos, nem é santo, pobre e santo Depois que vive, te senti vontade e deixo a orar, sofrei Eu te juro, te asseguro, eu te juro, disse em ti Já não deves mais fazer feitas, já pedi e deixei mais do meu coração A saudade do meu jai, perdão, eu não, senhor, não Olha que eu estou, anjoelhado a implorar, a implorar seus pés Sobe seus, sobe seus olhos, seus suéis Se não me perdoares, vejo algo E mais ninguém, eu te juro, que é guitarra Flora amorosa Compartilha-se o que te louve Porque é essa rosa, orgulhosa Presa e solta e tão da idosa Mas não é esposa, tem pra vir e ser beijada É flor, é flor Mas perdoa, foi a tua, foi a tua, meu amor